Olá, queridos ouvintes, mais uma semana se inicia, mais uma semana se passou, eu não sei se vocês percebem como que, conforme o tempo vai passando, como as coisas estão sendo tão rápidas. Outro dia estávamos na vigília de ano novo e agora a gente já passou da metade do ano. Como o tempo está voando e isso, minha amiga, meu amigo, é um sinal que a Bíblia fala de que o fim dos tempos está próximo. Então vamos atentar para as coisas que realmente interessam, que realmente importam. Lembre-se que a vida aqui na Terra é como se fosse um voo de conexão, que você pegou um voo de conexão e você precisa ficar um tempo para depois pegar o seu voo que tem um destino final. Só que é nessa conexão que você vai determinar para onde vai ser o seu destino final. E está bem próximo para a gente. A gente não sabe a hora, mas sabemos que temos que vigiar. Por isso que temos batido tanto nessa tecla, nas reuniões na igreja, nos programas de rádio. Você vê que temos falado bastante disso para que você venha cuidar da sua salvação. Que no fim das contas, a sua salvação vai determinar o seu destino final. Para que lugar você vai? O voo final tem dois destinos. Qual destino que você está determinando agora que será o seu? Eu tenho conversado, aliás eu gosto tanto de conversar, de fazer os atendimentos, porque isso me dá uma visão bem clara da necessidade das pessoas, da maior necessidade das pessoas. E eu estava conversando com uma pessoa e ela falou para mim, Nanda, eu já estou há tantos anos na igreja e a minha vida não muda. E sabe, quando eu ouço essas coisas, dentro de mim, sabe como se ardesse assim um fogo, sobe um fogo, não é de raiva, é como se fosse uma revolta contra a situação que as pessoas vivem, nasce dentro de mim uma revolta do engano, uma revolta contra o engano, o diabo desgraçado, porque pensa só, uma pessoa que vive na igreja, mas que não vê mudança na vida dela. Mas deixa eu te falar uma coisa, minha amiga, viver pela fé, fazer a vontade de Deus, que é o que a gente ensina na igreja, não é fácil. E eu digo para você, se você está ouvindo agora e você tem vivido uma vida fácil, você não tem as lutas internas contra o seu eu, então, você não vai experimentar mudança, você não vai ver mudança. Sabe por quê? Porque não é fácil. Porque fazer a vontade de Deus não é fácil. Não adianta, minha amiga, às vezes você vem, você vem com o coração sincero, você vem com a vontade, mas quando chegam os momentos em que você tem que colocar em prática, você esquece, você não pensa, você reage, você age, você faz tudo do seu jeito. Se você vive a sua vida como se Deus não estivesse presente, como se Deus não pudesse saber dos seus pensamentos, como se Deus não pudesse saber ou ver as intenções do seu coração. Quantas vezes você sabe, você aprendeu que uma coisa não é certa, mas você faz mesmo assim. Ou seja, você vai vivendo a sua vida sem sacrifícios, sem sacrificar. E os sacrifícios, muitas vezes, não são... Quando a gente fala de sacrifício, às vezes você pensa, né, no sacrifício, o dinheiro, o sacrificar. Não, muitas vezes o maior sacrifício que você tem que aprender a praticar é sacrificar o seu eu. Eu lembro que eu estava conversando com uma senhora sobre o casamento dela. E ela já vem na igreja há bastante tempo. E ela disse, ah, Nanda, eu acabei de falar coisas horríveis para o meu marido. Ah, ele me enfureceu e eu falei, eu xinguei. Olha só, olha só o eu, o eu tomando conta. É nesse momento, minha querida, minha amiga, meu amigo, você que se enfurece. Nesses momentos é que a gente tem que colocar em prática. E eu sei que não é fácil, porque eu também luto e sempre lutei. E eu vivo numa luta constante contra meu próprio temperamento. Contra as nossas raivas no momento que alguém fala alguma coisa. E você tem que ter vontade de rebater, você tem vontade de responder. Você tem vontade de responder e brigar. Nesses momentos é que a gente tem que praticar a vontade de Deus e abdicar da nossa vontade. A nossa vontade é brigar, a nossa vontade é responder. Quantas vezes, até mesmo nas redes sociais, vai lá uma pessoa e fala alguma coisa. Sem te conhecer, te ofende, te magoa. Sabe a vontade da carne? É responder para aquela pessoa, sabe? É mandar, é falar, sabe? Desaforo também. Mas quando você, quando você vive, quando você vive aquilo que Deus quer, quando você realmente vai na igreja, mas não só ouve, você pratica, você faz aquilo virar uma prática na sua vida, você força. Você tem que se forçar mesmo. Você tem que ser dura com você mesmo. A sua carne quer responder, a sua carne quer dar o troco. Mas você não dá o troco. Aliás, você dá outra face. Aí no seu casamento, no seu relacionamento, com seus filhos, até numa amizade, alguém fala alguma coisa que te irrita, o diabo usa para você se irritar e você desagradar a Deus. Minha amiga, não tem como a gente praticar a palavra de Deus, praticar a vontade de Deus na nossa vida e a nossa vida continuar a mesma. Não tem como. Porque quando a gente pratica, essa transformação, ela tem que acontecer. Então, se você fala assim, Nanda, eu estou anos na igreja, a minha vida não muda, eu vou te dizer porquê. E eu vou te dizer como fazer mudar de verdade. Começa a praticar. Começa a negar as suas vontades. A sua vida vai mudar. Pode ter certeza. Primeiro é o seu interior. E automaticamente, o seu exterior, as pessoas ao seu redor, as coisas vão começar a mudar também ao seu redor. Você pode ter certeza disso, minha amiga. E se você é essa pessoa que diz, Nanda, minha vida não tem mudado, minha amiga, a culpa, a única culpa dessa vida não mudar é de você estar fazendo as suas vontades. Você não está abdicando da sua própria vontade. Começa a praticar isso que você vai ver. Eu garanto para você. Eu garanto. Começa a negar o seu eu. Começa a fazer as coisas de forma diferente. Como eu falei, essa senhora que eu estava conversando, ela falou, eu falei absurdos para o meu marido. Meu Deus, como? Você não pode fazer isso. Você tem que se controlar. Ah, mas eu não consegui me controlar. Quando você pede a Deus, quando a vontade de agradar a Deus é muito grande, é maior do que a sua própria vontade, você encontra forças para ter controle. Você encontra forças para dizer, não, eu não vou dizer desaforo. Eu não vou ser essa mesma mulher. Eu não vou ser essa mesma pessoa. E quando você faz isso, minha amiga, o seu marido vai ver a mudança em você. O seu marido vai perceber, olha, ela não respondeu. Olha, ela não fez bacharia. Ela não quebrou a casa. Olha, ela está diferente. E aí as pessoas começam a mudar a diferença. E nesse momento, começamos a exalar o perfume do Senhor Jesus. Se não tem mudança, é porque você não tem exalado o perfume do Senhor Jesus. Mas não se desespera, não fica triste, não fica arrasada. Porque é isso que o diabo quer. A única coisa que você tem que fazer é começar a prestar atenção. Começa a prestar atenção. Esteja alerta. Veja o mundo espiritual. O que o diabo tem feito? Onde ele tem tocado? Ele toca no seu nervo, minha amiga. É no seu nervo que ele vai tocar. Para fazer você gritar. Para fazer você fazer aquilo que você não queria fazer. Então, mais uma coisa é certa. Você tem que estar... Você precisa estar prestando atenção. Tem que estar vigiando. É outra coisa que a gente aprende na palavra de Deus. Ele fala, vigiai e orai. Você tem que estar vigiando. Vigiando os seus pensamentos. Para onde andam os seus pensamentos? Seus pensamentos estão sempre lá no passado. Remoendo. Negatividade. Tudo isso. Não. Meu Deus. Eu não vou ficar pensando nisso. Eu não vou fazer isso. Quantas vezes eu tenho que mudar o canal dos meus pensamentos? Eu também. Eu também tenho essas lutas. Eu tenho que mudar de canal. Porque senão, eu desagrado o meu Deus. Então, eu falo, meu Deus, eu não vou pensar nisso. Aí, daqui a pouco, vem lá. Parece que alguém, sabe? A vozinha do próprio desgraçado fica ali assoprando para você voltar a pensar naquilo de novo. Aí que entra a luta. Você continua vigiando. Você ora. Você luta. Eu não vou pensar nisso. Eu não vou ser assim. Eu não... Então, é aí que acontece a batalha interior. As nossas lutas interiores. E eu lembro que uma vez eu falei para uma pessoa. Sabe quando você tem aquela luta interior? Meu Deus, é tão difícil, né? Aí a pessoa, não, não sei. Aí eu entendi. Que quando você não tem essa luta interior. É porque você não está vigiando. Você não está ali com o desejo de fazer a vontade de Deus. E não a sua. Eu peço que você, ao acabar essa programação, não deixa essas palavras irem, entrarem por um ouvido e sair pelo outro. Analisa, minha amiga. Como que você coloca isso em prática? Nanda, como que eu vou colocar em prática? Começa a vigiar. Começa a mudar de canal. Começa a tomar atitudes contrárias às suas vontades. Sabe aquelas horas que você tem vontade de responder, que você tem vontade de gritar. Você tem vontade de pegar tudo e jogar. É nessa hora que você tem que, meu Deus, eu vou fazer a sua vontade e não a minha. É nessa hora que você tem que colocar em prática a palavra de Deus, aquilo que você tem aprendido por muito tempo, mas não tem feito. E é por isso que não tem mudança. Porque quando você pratica, tem mudança. Ficamos por aqui hoje e voltamos amanhã com mais de Mulher para Mulher. Tchau, tchau.